Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confiram as novidades? Motociclistas precisam aumentar o nível de segurança. Ford lança dois modelos de motorhome com a Transit. Graças ao Onix, Chevrolet recupera a liderança no varejo. Nissan Leaf lidera o mercado de elétricos no Brasil. Bahia Motor avaliou a versão ímpetos do Fiat Pulse. E Mitsubishi Motors anuncia a produção exclusiva da L200 Triton Sport R. Tudo isso você vai conferir no programa Bahia Motor. Com mais de 30 milhões de motocicletas no país, crecem os números de acidentes com esse veículo e os cuidados dos motociclistas precisam aumentar muito. Um meio de transporte rápido e um ótimo custo-benefício. Não é à toa que as motocicletas dominam as ruas do país. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, abraciclo, são quase 30 milhões de motocicletas circulantes no Brasil. No trânsito, o fato preocupante é a exposição do corpo do condutor, o que torna os percursos mais arriscados e aumenta a necessidade de atenção. A parte mais vulnerável de um motociclista num acidente é a cabeça. São comuns as fraturas de nariz, mandíbula, afundamento da face, crânio, além de lesões no globo ocular e arcada dentária. As fraturas podem ser acompanhadas de lesões neurológicas, como diminuição da sensibilidade, perda total da sensibilidade, estado de coma e morte. Muitas vezes, quando se consegue recuperação, ficam as sequelas. Um estudo, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta que uma em cada três mortes no trânsito envolvem motociclistas. Para a proteção da região mais afetada em quedas, a cabeça, o uso correto do capacete e da viseira é obrigatório e essencial. Em 2021, a nova lei de trânsito entrou em vigor e prevê que a viseira pode ser levantada quando a motocicleta estiver parada, devendo ser imediatamente restabelecida quando o veículo for colocado em movimento. O condutor que infringir a lei com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção, em desacordo com a regulamentação do CONTRAN, será caracterizada como infração média com multa de R$ 130,16 e retenção do veículo para regularização. O modo correto é utilizar a viseira totalmente abaixada, por razões de segurança. Muitos motociclistas, porém, reclamam da obrigatoriedade do uso da viseira abaixada, sobretudo porque em dias chuvosos e úmidos é comum que o acessório fique embaçado. Para ajudar a solucionar este problema, existem no mercado as flanelas anti-embaçantes que possuem uma película protetora que alteram a tensão superficial da água e evitam o embaçamento. Uma dessas flanelas é a Outfog, que evita as microgotículas que causam o embaçamento. Além da recomendação para uso em visor de capacete, pode ser usada em óculos de grau, óculos de sol, óculos de natação, vidro de carro e óculos de snowboard. A flanela possui boa aderência na lente por até 36 horas e pode ser utilizada por até 500 vezes. Mas além do motociclista utilizar corretamente a viseira e o capacete, outros cuidados devem ser tomados para um trânsito mais seguro e com menos acidentes. O motociclista deve respeitar a sinalização, manter-se visível, ter cuidado ao frear, realizar manobras seguras e ter cuidado redobrado nos cruzamentos. Essas são atitudes responsáveis para o cuidado com a própria vida e a do próximo. A Ford Transit é conhecida pela versatilidade de aplicações e, na Europa, onde é um dos veículos mais tradicionais do mercado, e líder do segmento de vans há seis anos consecutivos, oferece até uma versão motorhome. Essa linha acaba de ganhar dois novos modelos, a Transit Nugget Active e a Transit Nugget Trail, que além de virem equipados com tudo o que se espera de uma casa sobre rodas, investem na esportividade e sofisticação. O segmento de motorhomes cresceu mais de 20% no ano passado na Europa, devido à procura das pessoas por novas formas de viajar com mais privacidade e isolamento. As novas versões da Transit investem nesta tendência, atendendo os clientes que buscam, ao mesmo tempo, um nível maior de estilo e conforto na sua jornada. A Transit Nugget Active tem a aparência de um SUV de luxo, com grade personalizada e rodas de liga leve de 17 polegadas. Seus requintes incluem assoalho de madeira clara, estilo deck de lancha, bancos parcialmente em couro, iluminação de LED com controle de tonalidade e todo na varanda. Já a Transit Nugget Trail tem visual esportivo, com grade dianteira inspirada nos modelos Raptor, rodas de liga leve de 16 polegadas e para-choques, molduras laterais e arcos de rodas pretos. Os bancos dianteiros, revestidos em couro preto, são do tipo poltrona do capitão. A mesa de refeições tem acabamento escuro, contrastando com os armários de cozinha e guarda-roupas brancos, e o piso de madeira premium. Nas duas vans, o banco traseiro vira cama de casal e é o primeiro da categoria a dispor da opção de aquecimento. O teto do veículo conta com abertura automática para ventilação e iluminação natural. Outra novidade é uma tela touch, para controle da carga da bateria, do nível dos reservatórios de água limpa e servida, do aquecimento, da iluminação e do aquecedor de água da cozinha e do chuveiro externo. Ambas são equipadas com um eficiente motor 2.0 EcoBlue Diesel e várias tecnologias de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo e alerta de tráfego cruzável. A Nugget Trail tem transmissão manual de 6 velocidades e diferencial de deslizamento limitado para melhor tração em pisos de baixa aderência, como grama molhada, areia, cascalho ou gelo. A Nugget Active oferece transmissão automática como opcional. As Vans Transit Nugget são equipadas em parceria com uma empresa especializada do setor, a Westfalia e a Ford anunciou que vai triplicar o seu volume de produção em 2022. Estamos de volta com o programa Baira Motor e a Chevrolet recuperou em dezembro a liderança no varejo graças a uma, Nix. Vamos conferir? Dezembro foi o melhor mês do ano para a Chevrolet, que somou 33,6 mil emplacamentos e voltou a liderar o varejo com o avanço da regularização da produção. Fundamental para este resultado foi o desempenho comercial do Onix e do Onix Plus, que ocuparam os lugares mais altos do ranking geral de vendas, com 11,5 mil e 9,1 mil unidades, respectivamente. A maior oferta do produto na reta final de 2021 também garantiu à dupla o posto de hatch e sedã mais vendidos do ano no mercado brasileiro. Outro grande destaque da Chevrolet em dezembro foi o Tracker, que bateu o recorde histórico de vendas, superando a marca atingida coincidentemente no mesmo mês do ano anterior. As 7.900 unidades registradas agora também garantiram ao modelo o primeiro lugar entre os SUVs, segmento que mais cresceu no acumulado do ano, com 27% de incremento de volume. Como comparação, a indústria automotiva registrou aumento de cerca de 3% nas vendas em relação a 2020. Alta também vive o segmento de picapes, quase no mesmo ritmo dos utilitários esportivos. Tanto que a S10 foi o modelo da Chevrolet com maior aumento de vendas em 2021, 32% ao somar 35 mil unidades. Além de ser o produto preferido do setor do agronegócio, a S10 se reforçou recentemente com inovações em relação ao design, segurança e conectividade, para atender as necessidades deste consumidor focado em produtividade. A GM anuncia muitas novidades para 2022. A primeira delas é a completa atualização das tecnologias de emissões dos veículos da marca, para reduzir em até 43% a média dos gases por modelo já a partir deste mês de janeiro. A Chevrolet, aliás, vive seu melhor momento de marca no país, com uma linha de produto completamente renovada e uma rede de concessionária muito bem estruturada, além de um sistema de vendas digitalizado para quem quer comprar um carro por WhatsApp. Tudo isso coloca a Chevrolet do Brasil na liderança global da marca em relação à satisfação em vendas e pós-vendas. Já que falamos de liderança no último bloco, a Nissan também comemora a primeira colocação do Nissan Leaf no mercado brasileiro. Sucesso mundial O Nissan Leaf fechou o ano de 2021 demonstrando no Brasil toda a força de sua tecnologia avançada, tradição e confiabilidade consolidadas nos mais de 10 anos de experiência da marca japonesa no desenvolvimento e comercialização de carros 100% elétricos. Durante o ano, o modelo da Nissan foi apontado como a melhor opção para quem o compra e também para quem o revende. Constatações feitas por especialistas do mercado e que naturalmente levaram o Leaf a atingir outro feito marcante, o de carro 100% elétrico mais vendido do Brasil. Em um segmento cada vez mais disputado, o Nissan Leaf, que é o único carro japonês totalmente elétrico vendido no país, fechou o ano com 15,3% de participação de mercado em seu segmento, com 439 unidades comercializadas. Um sucesso que vai além da qualidade e inovação oferecidos pelo Leaf é reforçado pela proposta diferenciada da Nissan de entregar uma experiência única aos seus clientes. Os proprietários do modelo elétrico contam com um serviço exclusivo de concierge e também com os benefícios do Nissan Way Assistance. Assim, eles têm um atendimento altamente especializado no Leaf somado a um serviço 24 horas para assisti-los em caso de pane, colisão, furto ou pneu furado e socorro mecânico ou reboque, dependendo do que acontecer. Um conceito de atendimento que une o foco da marca japonesa no cliente e a importância da construção do ambiente da mobilidade elétrica no país, seguindo um caminho traçado pela Nissan com lançamento em julho da segunda fase do seu plano de eletrificação no Brasil. Com a nova fase, a Nissan ampliou o número de concessionárias que disponibilizam no país o modelo que já teve mais de 500 mil unidades vendidas mundialmente. Agora, são 44 lojas homologadas para vender e dar atendimento de pós-end ao Leaf. Antes, ele era comercializado em sete concessionárias. Ao mesmo tempo, a empresa vem intensificando as ações para ajudar a esclarecer e desmistificar as dúvidas sobre a mobilidade elétrica, promover a infraestrutura e, por meio de parcerias, incentivar o estudo e a experimentação dos modelos eletrificados no país. Parcerias como a que a Nissan tem com a locadora Movida, que, com sua frota de Leaf, permitiu que muitos brasileiros pudessem conduzir pela primeira vez um carro elétrico em 2021. Ações que se complementam e têm como resultado não apenas o desempenho de vendas do Nissan Leaf. O interesse pelo modelo tem gerado um grande fluxo nos meios digitais da marca, tanto que as visitas na página dedicada ao Leaf no site da Nissan do Brasil, mais do que triplicaram no último trimestre de 2021. Em 2021, o modelo que já ganhou os principais prêmios de carro do ano desde seu lançamento no país, demonstrou mais uma vez que é a melhor opção também no dia a dia dos clientes. Em outubro, o Leaf recebeu o selo maior valor de revenda 2021, por ter sido o veículo elétrico com maior valorização no segmento de usados, com índice de 11,8% depois de um ano de uso. A pesquisa feita pela equipe da agência Autoinforme, organizadora há 20 anos do estudo, avalia o índice de depreciação ou apreciação dos veículos vendidos no país e é obtido a partir do chamado preço real de mercado. O modelo 100% elétrico da Nissan tem mais de 500 mil unidades vendidas em todo o mundo. A atual geração, a segunda do modelo, é comercializada no Brasil desde 2019, seguindo o conceito da visão Nissan Inteligente Mobility. E graças a essa lente autonomia e a sistemas inovadores, o Nissan Leaf fortalece o sucesso da Nissan em veículos elétricos e promove a expansão do segmento globalmente. O modelo é produzido em três países, de três continentes diferentes, e é comercializado em mais de 50 mercados pelo mundo. O Nissan Leaf está equipado com um conjunto de tecnologias avançadas. Ele conta, por exemplo, com o inovador e-pedal, que permite o condutor simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro. Com o moderno e-powertrain, o Nissan Leaf oferece grande eficiência energética por meio de baterias de íon lítio de 40 kWh. O conjunto oferece um desempenho estimulante ao entregar potência equivalente a 149 cv, 110 kW e torque de 32,6 kgfm. É desempenho com emissão zero. Foram 15 dias circulando com o Fiat Pulse. Uma boa chance para avaliar os detalhes do modelo, que partiu para a briga no segmento de SUVs. Vamos suprir? 2021 pode ser considerado um ano de muito sucesso para a Fiat. Liderança do mercado, carros mais vendidos em vários segmentos. Realmente um ano para fechar com muita alegria, com muita satisfação, claro e evidente. Mas a Fiat apostou muito em alguns modelos. E um deles, o Fiat Pulse, foi considerado um SUV que entrou para brigar de frente com vários modelos do segmento. Este segmento que é o que mais cresce no mercado brasileiro. E, pelo visto, a Fiat acertou em cheio. O SUV Pulse, na realidade, foi apresentado ao público brasileiro pela primeira vez, já no primeiro semestre de 2021, quando a montadora fez uma enquete pública para escolher o nome do veículo. Ganhou quem apostou na palavra Pulse. Aliás, o nome foi bem escolhido para esse veículo, que, segundo a própria montadora, foi o primeiro totalmente pensado, projetado e produzido no Brasil. O Fiat Pulse chegou ao mercado brasileiro em cinco versões. Drive, a de entrada, com três opções. Mecânica, automática e turbo automática. A Audaz, a intermediária, turbo automática. E a Impetus, a topo de linha, também turbo automática. E passamos 15 dias avaliando. Pontos a destacar no SUV Pulse da Fiat são muitos. Mas eu começaria logo com um belo design. Adorei o design do carro. É bem atraente, linhas laterais bonitas, uma frente vistosa, forte, que chama muito a atenção. Avaliamos o veículo nas cores vermelho e preto, com destaques cromados, o que formou um belo conjunto, realçando o design do carro e chamando a atenção por onde passava. A frente do Pulse traz um estilo forte, atraente, e os vínculos laterais ajudaram a ressaltar a beleza do modelo, completada pelo conjunto óptico e o rack longitudinal no teto e as rodas de liga leve de 17 polegadas. Internamente, o carro também agrada. Confortável, com materiais de boa qualidade, o Pulse Impetus tem o volante com regulagem de altura e profundidade, bancos de couro, tela multimídia de 10 polegadas e uma visibilidade perfeita da câmera de ré. Muitos itens de segurança compõem a versão topo de linha do modelo. São quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais, com cobertura para tórax e cabeça. Mas nada impedia que viessem os airbags traseiros. Esses ficaram faltando. Outro ponto de destaque do Fiat Pulse é o motor. Ele é um 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros. Gera 130 cv de potência se você estiver abastecendo com etanol e 125 cv de potência abastecendo com gasolina. De 0 a 100, a fábrica diz que ele faz em 9,4 segundos. Agora, a retomada deste carro é excelente. Coloquei ele na estrada e fiz isso. Em vários momentos, exigi essa retomada dele e o motor foi perfeito. Sem contar que ele tem um câmbio CVT de 7 velocidades. Para atender a todas as versões, existem duas motorizações. O já conhecido motor 1.3 Firefly, que gera 107 cv de potência com etanol. E o inédito motor 1.0 Turbo 200 Flex, capaz de gerar 130 cv de potência com etanol e 125 cv com gasolina. O conhecido motor aspirado 1.3 Firefly equipa apenas as versões Pulse Drive 1.3 MT, que é mecânica, e Pulse Drive 1.3 AT, que é automática. Já o motor inédito 1.0 Turbo 200 Flex, equipa as versões Audaz Turbo 200 AT e a Impetus Turbo 200 AT. Essa nova motorização faz o modelo ser bastante atraente. De acordo com os dados da montadora, o motor faz de 0 a 100 km em 9,4 segundos. Na avaliação que fizemos, pudemos observar a excelente performance do motor, especialmente nas retomadas, quando ele respondia muito bem. Quanto ao consumo, tudo depende muito de como o carro é conduzido. Quando você exige muito e pisa sempre forte no acelerador, é evidentemente que ele não vai manter os índices de consumo indicados pela montadora. Mas, em condição normal de pilotagem, o Fiat Pulse Impetus não fez feio no consumo de combustível. Resumindo, a briga vai ser muito boa nesse segmento de SUV. Então, você tem que fazer o teste, olhar todos os modelos deste segmento, ver o que tem de vantagens e desvantagens em cada um dos modelos, e aí sim, fazer a sua escolha. Mas, que fique marcado. Fiat Pulse é uma excelente opção. Essa é uma boa notícia para quem quer competir de verdade. A Mitsubishi Motors anunciou a produção exclusiva da nova L200 Triton Esporte R. Confira! Se seu sonho sempre foi ter um carro de corrida em casa, essa é a sua chance. A Mitsubishi Motors acaba de anunciar a produção exclusiva e limitada da nova L200 Triton Esporte R, modelo de competição especialmente preparada pela marca dos Três Diamantes para encarar todo o desafio da temporada 2022 do maior rali Coscaltrin de velocidade do Brasil, a Mitsubishi Cup e os demais ralis do gênero, incluindo os Sertões. Apenas 10 unidades da L200 Triton Esporte R estão sendo preparadas na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão, Goiás, por técnicos especializados que já têm no currículo a preparação de mais de 600 modelos do gênero ao longo dos 30 anos da marca de veículos 4x4 no Brasil. A marca é a única do país que tem uma linha de produção para carros de competição e conta com a parceria com a Spinelli Racing, dirigido pelo pentacampeão do Rali dos Sertões, Giga Spinelli. Baseado na picape de rua, a L200 Triton Esporte R passa por uma série de adaptações para se tornar um legítimo carro de corrida homologado pela CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, além de atender a todas as exigências de segurança da FIA, Federação Internacional de Automobilismo na categoria T2 de Carros de Produção. Por essa certificação, os veículos devem manter as mesmas características dos carros de rua como chassi, transmissão, motor e carroceria. Por ser um veículo focado em competição, alguns itens como amortecedores, molas e pneus sofreram adaptações para suportar os duros desafios de um Rali Cross Country. O motor 2.4 litros diesel, 16 válvulas com injeção eletrônica direta, foi reprogramado para desenvolver 225 cavalos de potência a 3.750 rotações e torque de 51,2 kgfm a 2.350 rotações. Aliado à transmissão manual de 6 velocidades, a L200 Triton Sport R oferece ótimo desempenho, como retomadas rápidas, características ideais para um Rali de velocidade, como a Mitsubishi Cup. Além do conjunto motor e câmbio, a L200 Triton Sport R sofreu uma série de adaptações, a começar pela remoção de praticamente todo o acabamento interno, assim como os bancos originais, com o objetivo de deixar o modelo mais leve. Os hidros às portas do motorista e passageiros foram substituídos por acrílico, com o mesmo objetivo de perda de peso. Um conjunto de barres de proteção chamado Santo Antônio ocupa grande parte do interior da cabine e garante a proteção do piloto e navegador em caso de acidente. A proteção também é proporcionada pelos dois bancos concha instalados para o piloto e navegador, que ficam totalmente presos ao veículo pelos cintos de segurança de seis pontas próprios para a competição. Ainda por dentro, o volante foi substituído por um específico para a competição, com acabamento em couro alcântara. Extintores de incêndio com acionamento interno e externo foram instalados, assim como a chave geral de funcionamento do veículo, que pode ser desligado ao simples toque em um botão, fato crucial em caso de acidente. O sistema de controle de tração foi retirado, assim como os freios ABS. Isso permite que a L200 responda inteiramente aos comandos do piloto, que tem o veículo totalmente em suas mãos. Já para amenizar o forte calor dentro da cabine durante um dia de competição, a Mitsubishi Motors manteve o sistema de ar-condicionado. E é isso aí, o programa Bahia Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho